Olá, traders. Boa tarde. Vou explicar para vocês como abrir uma conta MT4 depois que a sua conta foi aprovada. Então, bastante importante entender que uma coisa é quando a sua conta é aprovada, que você recebe um e-mail do back-office dizendo que seus documentos foram aprovados, e a outra coisa são as contas MT4. Então, cada cliente, cada perfil de cliente pode ter até 10 contas MT4 no seu perfil. Então, o que você tem que fazer? Você vai lá no site da TICMIL e faz o login aqui, em função da instituição da regulação que você abriu, e você faz o login aqui. Eu vou fazer na TICMIL Seychelles. E aqui, ele já vai aparecer, como eu já estava logado no portal do cliente, ele já vai aparecer direto as contas que eu tenho, tanto as ativas como as inativas. Se você não fez ainda login, vou explicar para vocês o que vai aparecer. Vai aparecer essa tela aqui. Quando você for lá, vou voltar para você entender direitinho. Então, vamos lá, iniciar sessão. Seychelles, apareceu aqui. Beleza. Vamos lá, então, fazer login. Fechou. Estamos aqui. Então, quando você é um cliente novo, isso aqui vai aparecer em branco. Muitos dos clientes não entendem, na hora que aparecem, falam, minha conta foi aprovada, cadê minha conta? Você precisa abrir uma nova conta MT4, porque, como eu disse, cada cliente pode ter várias. Você pode ter uma PRO, uma clássica, uma com alavancagem de 1 para 100, outra para 1 a 200. Então, se você não tem conta aqui, não adianta você clicar em depósito. Vai aparecer zerado para você, que vai pedir para selecionar uma conta, e não vai aparecer conta nenhuma, porque você não tem conta MT4. Então, diferenciar bem. Aqui vai aparecer em branco quando você clicar aqui. Se você clicar em depósito, não tem conta. Então, vou voltar lá. E o que você vai fazer, efetivamente, é clicar aqui. Abrir uma nova conta. E aí, aqui vai aparecer para você configurar essa conta. Então, caso você tenha vindo, indicado por alguém, ou alguém vai operar a sua conta, aqui pode aparecer outras opções. Pode aparecer Introducing Broker Existente. E aí, quando você clicar, vai carregar esse campo aqui no Existente, e já vai sair preenchido aqui. Ou você pode colocar em novo Introducing Broker e colocar o código aqui do Introducing Broker, tá? Se você não veio apresentado por ninguém, você deixa aqui em branco. O tipo de conta, você vai escolher aqui entre a Pro, a Clássica e a VIP. Lembrando que você, no nosso site, pode ver a diferença delas, principalmente a diferença é o spread e corretagem. Se essa conta vai estar em Euro, Libra ou Dólar. E qual a alavancagem que você quer dessa conta. Configurou aqui, vai clicar em Criar. Quando você clicar em Criar, automaticamente vai para o seu e-mail, o número de conta, a senha de acesso dessa conta, e o servidor para você logar. Então, interessante e importante. Você precisa desses três dados, número da conta, senha e servidor para logar. Sem eles, sem esses três dados, você não consegue logar. Atenção que você recebe uma senha, duas senhas quando você abre a conta. Uma que está escrito View Only, que é uma senha só para você ver extrato de conta, não pode abrir nem fechar ordem. E outra senha que não está escrito View Only, que é a que você pode operar. View ou Read Only. Provavelmente está escrito, tá? Então, tem duas senhas. É a primeira senha que você recebe, porque a outra a gente chama de senha de investidor. É para você enviar para algum amigo, algum colega, para ver seu extrato de conta. Beleza? Feito isso, é só você baixar o MT4, logar com os dados da sua conta aqui, o número de conta, a senha que você recebe no e-mail e o servidor, e já vai dar certo para você operar. Tá bom? Um abraço, bons trades a todos.